De qualquer um, se for o caso, de ir na secretaria, de ir no prefeito, né, pra receber as explicações que tem que ser, ou comunidade, qualquer parte, enquanto a gente tá na comunidade, as pessoas cobram e a gente procura levar o prefeito ou ir até o prefeito pra que ele possa dar as explicações. Então, com relação a essa questão do seletivo, tem o meu apoio pra que tenha as informações corretas, as informações corretas, pra que a gente possa esclarecer. Porque, meu pensamento é que muitas coisas podem ser resolvidas de forma direta, olhando olho no olho. E esta era a minha intenção, levar essas pessoas até quem pudesse realmente dar as explicações pra elas. E me coloco à disposição e confirmo aqui, que eu sempre estarei à disposição pra fazer essa intermediação, que é um dos trabalhos do vereador. Entendeu? Só para encerrar, por favor. Só para encerrar, por favor. Só para encerrar, por favor. Por gentilidade, por gentilidade. Só para encerrar, por favor.